Tudo confirmado para o Carnachimango 2020 aqui na cidade de Alenquer e toda a equipe de polícia civil aqui de nossa cidade já está se aquecendo, já está se preparando para marcar presença e trazer toda a segurança aos participantes desse carnaval aqui em Alenquer. Delegado, tudo confirmado para o Carnachimango e aí a equipe de polícia civil vai marcar presença para trazer segurança aos participantes. Exatamente, nós já vamos deixar um pessoal de sobreviso, de plantão também, para pegar tudo que for de ocorrência nesse período do carnaval e tentar agilizar da melhor forma aqui na unidade policial. Fazendo com que os brincantes tenham uma sensação maior de segurança no momento do evento e também possamos resolver os conflitos advindos dos delitos que possam aparecer durante esse período. Desde já fica um recado aos participantes e principalmente aquelas pessoas que vão no intuito de avacalhar no carnaval, que não possam ir nesse intuito porque a polícia vai coibir essas pessoas. Não tenha dúvida quanto a isso. O carnaval é o momento de tentar brincar da melhor forma, brincadeiras saudáveis e possa se divertir sem cometimento de infração penal. Cometendo infração penal, seja dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, vias de fato, lesão, crimes desta natureza, certamente a Polícia Civil e a Polícia Militar atuarão de forma conjunta para coibir essas condutas. Todas as edições anteriores foram sucesso, tanto a Polícia Civil e o Militar marcaram presença e esse ano, claro, também não vai ser diferente. Isso é fruto de um trabalho de outurno das polícias, tanto civil quanto militar, justamente para que os brincantes possam se divertir de maneira saudável. Tá certo. Portanto, tudo confirmado para o Carnachimango 2020. Claro, a equipe de Polícia Civil, juntamente com a equipe de Polícia Militar, já estão se aquecendo, se preparando para marcar presença aí nessas noites e, claro, trazer a segurança a todos os participantes.